Novo Tribunal Especial para Imigração, criado aqui em Portugal. Boas, boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que esteja tudo tranquilo. Aliás, escreve aqui embaixo nos comentários se está tudo bem e de onde é que você está me assistindo. É sempre legal saber, tá bom? Bom, olha só, na terça-feira fizemos uma live espetacular, 200 e quase 30 pessoas ao vivo comigo e o Dr. Rodrigo, onde falamos das novas regras de migração para Portugal. Então é importante que você veja essa live, está aqui no canal. Vou deixar aqui no final, qualquer lado aqui, e vou deixar aqui embaixo também na descrição. Lembrando que se você quiser falar comigo sobre qualquer assunto, compra de imóveis, mentoria, sempre embaixo aqui na descrição o meu contato. E aí, nessa live, nós falamos de uma parte das alterações que foram feitas aqui em Portugal. Quero lembrar, e como muito foi bem lembrado nessa live, eu nunca tinha visto em 20 anos aqui em Portugal um governo fazer uma alteração legislativa, uma alteração tão profunda em 24 horas, basicamente, 36 horas mais ou menos. Então, pessoal, é o que nós falamos na live. Cuidado, cuidado. Você que pensa em vir para Portugal de forma turista, ilegal, bababá, bababá, cara, esse mundo já acabou. Esse mundo já era, ok? Fica aqui o aviso. Então, no dia seguinte, saiu uma outra notícia que eu achei importante. Aliás, foi na quinta-feira, foi ontem. Essa é uma notícia que eu acho muito importante nós também alertarmos. Está sendo criado um tribunal com juízes especiais justamente para aqueles casos. Ou seja, o que vai acontecer? A polícia de segurança pública, PSP, a GNR e as polícias aqui em Portugal, agora tem na mão legislação própria para poder prender quem estiver ilegal, certo? Ou seja, a lei está ao lado deles. Sempre teve, mas agora mais, obviamente, né? Então, o que vai acontecer? Com certeza, a partir de agora, aquelas pessoas que vão estar no limbo, vão estar num regime irregular ou até de ilegalidade, elas vão ser chamadas para prestar depoimentos, etc. E algumas dessas pessoas vão ser realmente deportadas. E aí vai ser necessário que isso seja feito de forma, obviamente, bem feita. E para isso, eles estão criando o tal tribunal com juízes especiais. Especiais para julgar esses casos de pessoas que têm que ser deportadas. Pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é um sinal claro que o governo não está de brincadeira. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós queremos que as pessoas tenham um julgamento honesto, sério, mas tem que se explicar por que ela vai ser deportada. Ou vai ser presa, eventualmente. Mas vai ser. Vai ser. Não quer dizer, eu não tenho fatos para dizer para vocês, números, que antes dessa lei, as pessoas não eram presas ou deportadas. Eram. Mas, provavelmente, em uma escala muito menor. E as coisas eram mais suavizadas, vamos dizer assim, entendeu? Agora não. Agora é geral. André, pô, mas por que você está fazendo isso? É para assustar a galera? É para assustar a galera. É para assustar. Veja bem. Quem me acompanha há esses anos todos, e quem acompanha meus vídeos, minhas lives, etc., sabe que eu não faço vídeo clickbait para chamar atenção. Não é o meu perfil esse tipo de vídeo. Então, quando os vistos foram sendo lançados, vistos especiais e outras coisas que eram para legalizar as pessoas eram lançadas especiais, eu também avisava e dizia, olha, que legal, o governo está tentando regularizar a situação, está tentando resolver, etc. Agora eu estou alertando ao contrário, mas eu tenho que alertar. É para assustar. É, antes, quando a coisa era positiva, era para dizer positivamente, olha, está acontecendo isso. Agora está acontecendo outra coisa. E eu tenho que alertar no sentido realmente de chamar atenção para essa preocupação que você, que estava pensando em fazer as coisas pelo caminho anterior, que era vir para cá, supostamente como turista, ficar, depois manifestar o interesse e se legalizar, esse mundo acabou. Deixa eu falar de novo, porque é importante, pessoal. E se você conhece alguém que numa conversa de bar, de jantar, ah, eu vou fazer, vou manifestar, vou para lá, manda esse vídeo. Fala, olha, cara, presta atenção. Esse mundo acabou aqui, ok? E, por outro lado, eu vou dizer para vocês, acho que foi importante tudo isso acontecer. Acho que realmente estava demasiado, estava muito aberto, estava demasiadamente aberto. Tudo bem, o país precisa de mão de obra, precisa de pessoas. E é engraçado, porque nós não estamos falando de seres humanos melhores ou piores no sentido de trabalho. Ou seja, o que é qualificação? Para mim, qualificação, não é só você ser TI, você ser advogado, você ser... Para mim, qualificação é se você é um bom sapateiro, se você é um bom eletricista, isso é uma qualificação. E Portugal precisa dessas qualificações, pessoas qualificadas. em cada profissão que Portugal precisa. E o que estava acontecendo era vir muita gente do faz tudo. O que é que você faz? Ah, cara, não tenho profissão, eu faço tudo. Se você mandar, eu servir meses, eu sirvo, mas eu também nem sou garçom, não sei servir direito, não sei abrir um vinho direito, não sei pôr o prato direito, a sequência, etc. Não sei servir com o braço da forma correta. Mandar limpar também terreno limpo, entendeu? Isso Portugal não precisa. Ok? Então, o que eles estão dizendo é, muito bem, já foi esse momento, agora nós queremos pessoas qualificadas para trabalhar aqui em Portugal. Então, se você tem qualificação, eu quero voltar a lembrar o seguinte, pessoal, o visto para encontrar trabalho, ele continua válido. O que o governo está dizendo é, você tem que chegar aqui com o visto. Você pode, por exemplo, muita gente na área de TI conseguiu o trabalho do Brasil, de onde estava, numa empresa portuguesa, e essa empresa vai te dar o visto. Você não precisa vir aqui com o visto para arrumar trabalho. Você já conseguiu antes. Então, isso é um visto. Aí, eu vou pedir um visto para arrumar trabalho, eu chego lá, procuro, encontro, e está tudo certo. Ok, isso é um visto. Então, o que ele está dizendo é, o governo está dizendo é, tem que ter um visto, um visto. Um visto D7, um visto D2, um visto D3, Noma, DTEC, whatever. Acabou aquela bagunça de chegar aqui de turista, né? E é isso, tá? Então, assim, por um lado, veja só, graças a Deus, e quem acompanha o canal sabe, eu nunca, nunca, aliás, eu desafio você encontrar um vídeo meu no meu canal, mais de dois mil vídeos, em que eu tenha dito que as coisas aqui são fáceis, venham, é a bagunça total, muito pelo contrário, eu estou sempre aí com a conversa como deve ser. Então, esses canais que faziam esse discurso, né? Tá tudo bem, você entra, manifesta, tranquilo, vem como turista, eu te pego no aeroporto, não sei o que, acabou. Entendeu? E vão ter que arrumar um outro discurso agora, porque esse discurso acabou. Tá? E por um lado, pessoal, eu estou contente com isso, porque eu acho que ia ser, ia começar a ser prejudicial para as pessoas que são sérias, que estão aqui, ou que estão chegando e que são sérias. Porque estava realmente numa situação de bagunça mesmo, entendeu? Então, graças a Deus, agora as coisas vão se resolver e vai ficar tudo como deve de ser. Não é verdade? Qual a sua opinião sobre isso? Você não acha? Você que mora aqui em Portugal, quase 40% dos cliques aqui no meu canal já são pessoas que vivem em Portugal, sabiam disso? Então, você que acompanha o meu canal, que já chegou, que está morando aqui, o que você acha? Você não vê como de forma positiva isso? Eu vejo. Tá? Então, põe aqui o seu comentário. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e nos encontramos então no próximo vídeo. Valeu!